Música Sandro Rodrigues, presidente do Rino de Grupo Estamos aqui nesse super evento, o segundo ano que acontece, nesse lugar incrível Gente muito bacana, gente muito bacana, expectativa super alta Para relacionamentos bem legal, falar desse... Teve uma frase hoje que já gostei muito, primeiro dia já teve uma frase que eu achei incrível O futuro é mais verbo do que substantivo Ou seja, tem muita coisa para a gente fazer A troca, sempre tem uma troca Eu até, quando eu participo desses eventos, com meus amigos, tem muito amigo aqui, amigo e amigas A gente vem sempre com uma expectativa assim Eu não vim aqui para resolver nenhum problema, mas eu vim aqui para conversar com muita gente Então numa conversa, numa troca, eu costumo dizer que no mundo dos negócios Nem sempre há soluções, são aquelas coisas extremamente elaboradas É um clique, um clique, um pensamento, uma provocação Sabe, você conversando com um amigo, conversando com uma pessoa que te diz para você Que está olhando de fora, sabe a questão de olhar de fora Então acho que é um pouco disso, falar com as pessoas Sobre RinoD, que é esse negócio que eu adoro, empresa de cosméticos, que transforma tantas vidas O coletivo sempre é mais importante que o indivíduo Sempre, sempre Tem uma frase que eu uso lá na RinoD que fala O grupo é sempre maior do que o indivíduo Então, quando a gente está falando grupo de executivo, grupo de empresários, grupo de empreendedores Isso para mim é o futuro de qualquer sociedade, de qualquer negócio De qualquer negócio O conjunto, o conjunto dessas pessoas que estão aqui Consegue construir um Brasil melhor, uma economia melhor Estava no almoço agora falando sobre prosperidade Olha que bacana Um assunto sobre empreendedorismo e prosperidade Quando um homem prospera, quando uma mulher prospera, uma família prospera Então é isso que eu acredito São pessoas que juntas podem falar de levar prosperidade para esse país tão incrível Um assunto sobre empreendedorismo e prosperidade para esse país Um assunto sobre empreendedorismo e prosperidade para esse país